Cabe o grau, tá diferente, pode ir pra que a chapa é quente O grave tá pesadão, isso é hit de verão As toninhas e brasas de cirófica trua De rolê rebaixadão, suave como o balão Ela dança e representa quando manda esse refrão Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica, 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 fica Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Noizinho, rei da bregadeira É sucesso, é moral E o povo gosta O criador da bregadeira chegou Tá ligado que é Henrique Cidês A mil grau tá diferente Pode ir pra caixa perpente Um grave pra pesadão Isso é hit de verão As noninhas embrasadas Disseram que catuava De rolê rebaixadão Suave com meu balão Ela desce e representa Quando eu mando esse refrão Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica, 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 fica Fica no talentinho, quebra de ladinho Fica no talentinho, vibra de madinho Fica no talentinho, vibra de madinho Fica no talentinho, vibra de madinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho